Por um minuto de glória misturado com aleluia Um minuto de glória misturado com aleluia É mais alto esse glória, mais alto Que é batizado com o Espírito Santo Os que são batizados com o Espírito Santo Levante as duas mãos agora Olhem línguas, olhem línguas Profetize em línguas Ei, deixa eu ouvir você agora Meu Deus Levante as mãos e ligue a última vez Se joelho Levante as duas mãos Eu quero ouvir só o barulho de glória agora Eu quero ouvir só o barulho de glória Que Deus pede o pentecostal Que tem graça Que tem fogo Que tem glória Tira o pé do chão Dá um salto pra você Vamos lá Diga glória a Deus Aplauda Jesus Amanhã ele vai cantar mais Amanhã três vovôs Diga glória a Deus Aplausos 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 Obrigado.